Fala galera, eu estou com vocês aqui, estou com vocês, vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos testar a potência da cola, dessa colazinha aqui gente, ó, pelo amor de Deus, ô câmera aponta para mim aí, é o seguinte gente, não faça isso em casa, aqui é retardado de profissionais, então pela, tenho temência, tá galera, então bora lá com o vídeo, tá, é o seguinte gente, vamos lá, está aqui já, velho, vamos testar, primeiro vamos testar, esse aqui vai ver os papéis aqui, vamos lá, eu vou testar esse papel aqui, e vamos ver se esse, vamos testar a potência, primeiro vou colocar a pouquinho, vamos esperar alguns minutinhos, gente, beleza, galera, o seguinte gente, já voltei, não só, vamos ver se esse aqui vai colocar a potência mesmo, gente, nossa senhora, papel não deu, nossa senhora, vamos testar, 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 vamos testar a tira que a boca beleza vamos lá então vamos colar isso aqui agora tá dando um problema de membros aí mas beleza vamos lá então vamos colar o nosso dedo, não vai colar o teu 200 likes eu compro 200 likes eu colo minha mão inteira eu colo tudo de assim galera pera a moeda não faço assim eu vou colocar o apontador aqui agora vamos ver se vai colar na verdade ô tá maluco gente vamos ver aqui agora vamos esperar um pouco enquanto isso fica com uma musiquinha não tira vamos esperar algum tempo né então mano já temos dois aqui que dá 3 acertou miserável gente eu acabei errando aqui não é beleza seguinte galera vamos testar aqui agora vamos ver se dá a potência certa deixa eu chegar a coisa aqui pra lá é isso aqui ó cheia de cor Desir Corta Ih, galera do Members do mundo Se gostaram, arrega-se Olha, arrega-se O canal Ative as notificações Montanjo-não Feliz 2, 6, 8 Se inscreve no Instagram Acabou de sair uma foto nova Bem legal Muitos zimentos A gente também vai te dar uma foto Muitos zimentos Muitos zimentos que a foda thumbnail desse vídeo aqui vai ser lá no Instagram, então passa lá rápido, pelo amor de Deus vamos lá, vamos assim, valeu tchau não se esqueça desse vídeo, se inscreve no canal esse vídeo não é um vídeo bem legal, então clica rápido quer ver porque você ainda não assistiu tá vendo esse aqui, tá vendo esse aqui, tá vendo esse aqui tá vendo esse aqui, então clica rápido então mano, clica, clica, clica porque velho, é muito importante